É o meu dia sorte Pode ser talvez um Ghastly demais No lugar de um Snuff Out Pode ser Mas a moral é baixo custo Metei um Bolt no meu Respeitou né cara Respeitou Vou ter um Alquimista Vou ter que dar o meu Snuff Out Boa noite Samuel Samuel, tô bravo com Samuel Cara me passou a piroca Tá louco, nojento Tá meio lagado Tinha que ter resetado o computador Antes de começar essa parada Dá pra sentir Beleza Tem um Edito no baralho O que eu vou comprar aqui Meu Deus Um A2 né cara Se o certo fosse até bloquear Não sei Se tivesse em live eu ganhava easy Pode ser, pode ser E coil Peta boa Vamos supor, só a pior de todas Bom era ter comprado Uma Counter Spell Caralho Outra Curse é zoada E aí Metei um Lend Drop ali Véi Lend foi nada Acho que eu tô morto né Abaixou um Lend por aqui O cara não respeita Counter Spell Ah, eu tô fudido Queria ter comprado Confiar né Ah, eu acho que eu tô morto na volta Talvez o certo fosse o Delver Pra deixar uma preta Tá boa Tem um mundo que eu não vou bloquear Essa parada Pode dar Lend o Drop Não, tem como eu vou ganhar Vai ter que explodir Esses meus bichos E o que o cara fez Esse termo alquimista E o Baudo Neto Foi uma bosta O Baudo Neto E o Letal Ah não, o cara não perdeu Fazendo isso É uma Fire Blast No Delver Ah cara, é muita sorte Esse cara não é Cara, ele só tem Uma carta que me mata Será que eu não devia ter atacado Com algo Eu não precisava ter atacado Com algo Não, na verdade Eu precisava Eu precisava Dar Letal Porque daí ele gastaria Um incinerate no meu bicho Se não ele daria na minha cara Beleza Ah, eu não posso dar Snuff Out Agora eu posso O cara tá jogando como se eu fosse um... Sei lá, um coitado Era só jogar safe em volta das curse Agora tá jogando como se eu fosse um nada Ah, não é forte demais o cara que tá rachando aqui Agora é só ficar quieto, tá ligado? Tinha mais um turno devido aqui Bom, vamos aproveitar Já um filmes Ah, eu puxo o Edito Filho do Snuff Out Falando em relação aos Ux Jogou mal demais esse cara Pois é, ele não jogou bem, né? Eu não entendi até porque agora Porque ele baixou o Land virado O Cycling Eu acho que ele tá aprendendo a jogar Deve ser algo assim E baixar o Cycling ali Foi... Ah, cagada O Scour é legal porque Eu consigo forçar rápido É bom O que vai ser ruim aqui? Droga, vou tirar um segundo turn Dois turn Turn é pra poucos Monstro do Magic Pena que no LoL não aguenta Safazinho Ah, safa O LoLzinho O pai do LoLzinho, né? Ah, opa Vou tirar um pro Zedito, né, cara? O Unewarp pode vir a ser melhor Mago Negro Não tem Mago Negro nesse baralho Onde é que me trolando? Ai, ai O que o cara vai fazer, né? Se ele fizer um... Terce, tá? Pegar uma preta Mago Negro não é... Não é desse formato aqui É doente, cara Invoca tua Blade Blade Ah, viu muito lento, né, cara? Dá uma Fire Blast Eu tô bem no jogo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu não detorce... Nossa, pessoal Caguei no meu jogo Ah, ainda vou dar com o Zed Depois de ser me jogado Nossa Caguei no jogo, pessoal Fiquei prestando... Eu pensei na minha cabeça E aí Ainda continuei a jogada ruim Cara, quando eu dei o TOTSCar Eu pensei O que eu tô fazendo, cara? Vou perder um Liga 5 Easy Game Ah, olha que eu perdi, velho Muito caro Nossa Que horror Perdi, perdi Mereci, mereci O que eu fiz, cara? Ai Cliquei na carta errada Era pro... Que... Ai, ai Parabéns Cliquei na mana errada, cara O cara comprou outro Land, velho Ah, o único jeito de eu subir É o Needle Drop, né? Cara, tem 85 feitiços no teu baralho Não vai me comprar uma instante Cara, comprou uma instante, cara Vai ser fuder, maluco Vai tomar no meu cu Puta meu Pariu Ah, velho Uma Cara, virei Simplesmente virei Virei o Land errado, velho Virei o Land errado Ah, virei o Land Falei que tinha Donate hoje KKKKKKKKKKK Falei que tinha Donation hoje Aí, valeu, valeu Deixa eu ver Ah, eu que peguei com essa mão também Ah, tá louco? Olha o que eu fiz Perder MyFake, não sei o que Valeu aí, Rafael Pelo... Pelo Donation Valeu Se eu vi, talvez Algumas vezes é... Algumas vezes eu fico puto Por perder Por desintensão, velho Você vai sentar na cabeça Uma coisa que eu quero anular Nossa, não tem nada Nossa, foi pesado Ganha o jogo Só ganho Só ganho Uma comprou o site certo aí, novamente Comprou Comprou Não sei Comprou bem Comprou bem mesmo É... É... Agora é só comprar um Gourmand e ganhar o jogo. Ai, eu... Tá 2-0 já, né? Não posso fazer isso. Deixa eu ver, vale a pena salvar. Não seria em Blaze é horrível também. Se eu tomar um... Carta que me ferra aqui, vou esperar ver o que o cara vai fazer. Porque se entra um... Eu não quero dar Blue Elemental Blast no Gitu. Ou a 15. Eu vou dar um passe. Daí eu vou ter Counter Spell, Counter Spell. Não ficamos safe. Tem muita Counter e pouco bicho. Ficar com... Isso aqui já tá de boa. De um bom tamanho. Boa noite, pessoal. Boa noite aí pra que eu não dei. Eu comecei meio puto da cara. A bosta que eu fiz. Tamo aí. Deve ter anulado, né? Cagão. Vou começar a comprar lente, será? Deve que... Deve que tá sendo legal comigo, né, cara? Deve ter uma Fire Blast na mão. Se eu comprar outro... Não adianta tu bloquear um Grumag. Não tem como isso dar certo. Bloquear o Grumag e dá Bolt, né? Deve ter uma Fire Blast na mão. Vou achar o bagulho que dá Life Link e acaba o jogo daí. Dado. No Ponder. Dessas... Opa, opa, opa. Opa. Eu bato seis. Tem uma Counter por turno. Pode ser o Grumag early. Pode ser o Grumag early. Aí. Tô indo até dos Burning, finalmente. Finalmente. E fui punido naquele jogo dois que tá louco, tio. vim, vim. Tchau. Opa. Vamo Dali Acho que o horário que eu jogo só tem BR Mozinho Hoje tava cheio de Monoblack na liga Monoblack é bom pra mim Meu main deck é bom É hoje que vai ter o sorteio do Palace Que cara é essa hoje? Que cara que tá acontecendo hoje Resolvi Vou diminuir um troço de Life Link Dois Monoblack Assim eu vou tirar Hoje é Special Burn É 1x5 contra os Burn É o deck que tá de sacanagem Tô usando uma Bounce Link Uma Bouncezinha É nesse sentido que Totscower é bom Tá ligado? Cara, se o cara não fizer nada Eu daria Totscower no passe, sabe? Puts, Totscower Essa merda aí Tá pedindo? Tá apanhando pra isso aí? Aí eu compro o Edito Tá valendo a pena Bounce? Vale cara, não é ruim não Ele joga contra qualquer coisa Basicamente isso Contra qualquer deck vai ser boa a carta Vai, tu joga melhor Inclusive até aqui Se o cara resolvesse Tu vai dar um descarte no cara Vai lá, já é João Já é João É uma droga ter que anular A Gitu, né? Tipo É mais chance de eu perder G1 Mas se o cara tiver que fazer um O 0-13 Tá mais pra mim Se eu comprar uma ilha Tá muito bom Que eu faço o segundo bicho Comprar um Delver Também tá bom Dúvida que será que ele tá Outra curse Olha o bem Será que nunca mais Acho montanha B meu pet deck Comecei a decombrar Por causa do gameplay Deu B no YouTube Cara, eu jogo Eu jogo mais de Ah, ultimamente é Mas eu jogava mais de Affinity Se achar um Totscow Já tá valendo Ah, é minha ilha Fui pensando se eu dava Outro Outro Benstorm Mas era muito risk Se eu comprar Uma ilha de pé Tá valendo demais Ah, é que o B Pra mim é safe Se eu tiver Prestando atenção Jogando direitinho Tu vai fazer bons resultados Tá ligado Affinity não Affinity tu pode estar jogando O melhor possível Se o cara vem com sideboard Não tem ganho Tá ligado Claro, pode vir o teu sideboard Algumas vezes tu vai ganhar Por causa disso Mas não é Não é Sempre que isso acontece não Ai, velho Ó Vai ter Boris Bully? Não sei Prometo Aqui tem uma jogada difícil Né, cara Eu posso bater Seis Ah, não é Não Vi o build do cards The tribe Achei massa Cara, cheguei a ver Assim Qual bad match Desse deck Tirando o Burn Não, mas o Burn Não é bad match Achei o aparelho Eu vi o Até vale a pena Meter mais um Ah, eu vi Ele me explicou Que o plano B dele Era o Agora não sei se eu joguei Mal pra caramba Né Será que eu faço Outro álbum Fazer diferença Não, eu não vou fazer Outro álbum Poderia fazer Outro álbum Pra bloquear O cara já deu Um Gitu Dá o segundo Mentira É um Gitu mentiroso Ah, não Eu não vou arriscar Tem Equine Não, eu sei que tem um Equine Mas o Equine Não faz muita diferença Não, eu teria Counter Spell, né Eu já iria Dar Counter Spell Entende Essa questão Eu ia tapar Preta e azul E deixar Counter Up Que me mata Aqui a 2 Bolt BrainStorm Vamos ver BrainStorm Vai me ajudar Vamos ver Eu vou voltar De Edit Counter, né Tá, tá bem Esse jogo Ele não ter Duas montanhas Um alívio É, isso é É o que tá mais Deixando eu tranquilo É isso mesmo Cara, pra melhorar Essa mão Só Vamos ver Vou tirar um Totscower Um Algor Pegar uma ilha Dar um Edit Não, peraí Não consigo Isso aqui tá barbado Eu tô nos turnos finais Do jogo, né Não faz diferença Vou pegar uma ilha Porque vai que eu compro Um Spell Pra melhorar É, vou comprar um Spell Porque ficou com o Peixão Ah, eu não precisava Ficar com o Peixão Viajei Era só deixar os dois Algor Viajando É que tanto Pra puxar minha cabeça Tanto fazia a carta Tá ligado Tipo Qualquer carta Ganha o jogo Não faz diferença Qualquer bicho Que ele fizer Eu vou querer anular Tá Agora é Mas era assim Ficar com dois Algor Sim Eu na minha cabeça Tava contando ali Se o Aff Já comprou o quarto Mano Tem que ser tipo Não, não é o quarto Não consigo Vamos lá Isso pra ganhar logo O jogo Se o quarto fizer tipo Montanha Seria engraçado Ele dar montanha Fire Blast Passar Aí sim Obrigado Obrigado aí pelo Follow Drummer Firm guy Valeu aí Cara Tá full burn Agora Pois é Será que é o horário De algum deck Que o burn Passa Que deck Que o burn Assim não tem O que o outro Cara fazer Tem algum baralho Que o burn Só Só desmonta Não sou jogador De burn Trastorne Eu queria subir Contra o Monoblack Mono U Eu já vi Mono U Ganhando Várias vezes Contra o Monoblack Tem bastante card Contra o Monoblack Contra o Monoblack Tu vai subir Isso Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Cards Esse aqui Que eu tinha tirado Foi um Echo Indecay E o resto Era isso Monoblack É ruim Contra o Burn Eu vejo Que tem gente Que consegue ganhar Eu acho Também que é bom Para o Burn Mas não é Enganhável Tem bastante Card Para subir Uma coisa Que eu não subia Antigamente Contra o Monoblack BW Era a Relíquia Porque Tu tinha Santuário O teu deck Era recursivo Para caramba Agora Todo o Edito Que tu toma É complicado Elf Sof Para Burn É Elf Sof Tá Isso é realmente É muito raro O Elf ganhar De Burn Principalmente Quando vem Determalquimista Turno 2 É foda Mesmo Só mata Os Elf Principal E Burn Com o Alquimista Na minha cabeça Burn Só ganha De Gente Azicada Caiu Não Não cai Pois é Range Mind É um dos poucos jeitos Né Ah cara É a famosa mão Isso aqui Destrói esse baralho É só O cara não vinha Já jogou De Elf Em alguma liga Já Não gostei Tem que pensar Muito Todo teu turno Se tu fez uma merda É tipo assim ó Tu fez uma merda Tu perdeu o jogo Não é Não é pouca bosta Fez Perdeu Tá foda Se eu saio De Elf Eu já tava grudando Esse dispel Na cara dele Não tá ruim Desenvolvimento do jogo É Burn tem umas mãos boas Ah mas se eu saio De Elf Aqui Eu já dou uma atrasadinha E para Saiu a live Não Saiu Não Saiu A tela preta Posso morrer em resposta Morrer em resposta E o cara Se ficou duas vezes Coisa boa Queria um pântano de pé Mas coisa boa Caralho tem que descartar a carta E Chainer Já tomei mountain rain nesse match aqui Pode ser o final Só agora voltou Skiller Beleza Cara aqui é tipo assim Eu vou bloquear nessa situação Porque eu tenho medo de morrer para dois feitiços Tá ligado É Se fosse uma elemental blast Eu não bloquearia Mas como Tem muito feitiço que me mata Cara vai ter quatro cartas na mão É meio foda não bloquear Sabe E outra Se o cara optar por não matar Tipo o cara pode pensar Ah se tu Pô Se tu pensava em bloquear Por que tu não fez um algor Porque não necessariamente Ele pode ter um feitiço Então Vale a pena arriscar Fazer o grumaga e bloquear Porque se ele tentar matar com um instante Seria o do de spell Então ainda assim vale a pena Porque depois um algor Com fengs Não é ruim Aqui é uma barbada Eu morrei para feitiço O cara foi parceiro Posso ele matar o Keldon dele Eu nem vou dar brainstorm Não quero nem arriscar Cara eu ganhando seis de vida Nossa já é muito jogo Se ele der bolt no bicho dele Eu anulo Uma jogada boa da bolt no bicho dele Eu não sei se é melhor dar bolt no grumaga Ou no bicho dele Mas é que se ele der bolt no bicho dele Ele tem que Aí foi Eu fui com a 15 de vida Com dois de spell Eu não usou o azul da bounce Para usar a brin E catar um counter spell Quando que eu fiz isso? Eu não precisava Eu já tenho dois Eu já tenho cartas suficientes Nossa Se eu perder Vai ser triste Vai matar com dois feitiços Vai matar com dois feitiços O cara vai ter dois Foi quem feiti E a gente vai ter a elemental Carai Olha como o topo vem Tá bom Ah se tivesse sujando a mão Cansou Só tinha feitiço Agora eu bato dois por turno Com fengs E já era Vou pegar ponder Porque Dá pra achar outro grumaga Por mais que a agony warp Fosse bom Não precisa Esse é melhor se eu achar um Vou usar essa mana Uma mana mesmo Não ponder Não é como se eu não quisesse uma mana Vai esperar mais um turno É porque se eu der overflipa É melhor ainda Confiando nesse delver Confiar no delver Coisa boa ganhar the burnet Ah esqueci de marcar o keep Queria ter dado o top scour Eu não ia flipar Olha Coisa boa Coisa boa Não ia flipar mesmo esse delver O cara O cara tá me ajudando Vamos lá Eu só quero anular um Flame Rift Cara No mundo Não cai Vamos ver Ei não ia flipar Caralho Ah ia flipar no outro turno Buena turno Coisa boa Coisa boa Confirmadíssimo Confirmadíssimo Ai ai Vamos ver Mandaram O que tá fazendo, meu docinho? Hoje é quarta Tu vai vir aqui em casa? Bora Hoje é quarta Ai, ai É hoje Hoje é quarta Vai, Tadral Humor joga bem Demono Black Fiquem, né? Essa partida eu perco pro nada Ai, minhas duas cartas boas Amor de Deus Me dá um chitinho Não sabe, tem que respeitar Beleza Respeitar Ai, por que que eu não ciclei a minha carta, né? Não, Frex and Wager, pelo amor do Deus É dito Tem algum modern depois? É Querinho de Querinho de eu ser a sua mão Tem que fazer essa jogada, velho Como então, caralho, filho da puta Jogando thorn no nada Tem que fazer isso Só quem tem oito thorn na mão É, quem tem essa carta, filho da mãe Ah, o Black tá de zoeira É um brainstorm Se o cara fechar com o The Fire, eu nunca vi um Mono Black vindo tão bem, velho É tipo assim, o supra-sumo do baralho Vai fechar com o The Fire Tá bom Ah, que jogada arriscada Ah, que jogada arriscada, cara Ah, por favor, deck Vai dar um edit aí Esse match é about thorn Ah, que jogada arriscada Ah, que jogada arriscada E aí E aí E aí É o terreno que eu vou dar Channels nessa porra Ativar outro Thorn, meu Deus Tá ruim demais Tchau, tchau Quase, né? Não tem como mandar pro baralho Fazer caso eu tome outro, né? Aí eu coloco a ilha e eu embaralho o deck Percore me lembra quando eu ganhei um TN deck de coleção da invasão O nome do deck era de solução Uhum Mano, o chúque Eu acho que isso aqui é bom E muita removal Muita Mais um Chainers no Grave Aura é bom Vamos baixar aí Para, velho O que é isso, cara? Fica merda, velho Ih Dois, três Quatro Quatro, sete, nove, dez Vai para puta que pariu Comprou um Mercador, velho Cuidado aí com um Decay, não quis dar Estourei Land Eu fiquei meio triste, meio abalado aqui Nossa, ah, sei lá Não, cara não Cara, eu fiz o que eu podia O cara começou só ali, ó Toma, toma Uma por turno aqui, ó Uma por turno, vem Vem só os melhores um por um Boa joga, agora Vamos se desce Eu não estou suportando mais Nossa Eu estou no limite, Brasil Eu tenho vergonha de falar isso Jogo nojento Eu não suporto mais Já cagou demais, velho Tinha virado o jogo É só virado o jogo Daí o cara começou a comprar só o que precisava É um mono situacional É um mono situacional cards, tá ligado? É tipo assim Tu tem na hora certa Vai fuder o teu ponente A atção Tinha de bauta Tinha de eim O que é isso? O que é isso? E relíquia contra o cara? E relíquia contra o cara? Uma ilha pra fechar Não sei se vale a pena fazer relíquia Esses loucos são cagados Se eu fizer grumag O cara vai tirar do cu Um pântano Édito 2D file Tô vendo Estou sentindo isso O cara vai tirar do cu O cara vai tirar do cu Pode passar também é uma merda Vou fazer aqui Já era Agora tem que matar meu bicho mesmo Fiz lá é Cria o comp... Não é uma jogada Esse editor aí é bom Uma mana de pé Aí tá aí Não posso anular Defile... Ah eu podia... Não, não podia não Ex-tell... ... 1, 2, 3 1, 2, 3 O cara deixou algumas cartas que eu pensei que ele não iria deixar Cara, esse match Toth Scour não é bom Não faz diferença eu rushar o Mag Vou puxar mais o Spell Tentar... O cara tem Tendrils, tem... Deixou Tendrils e deixou Defile Não preciso de Toth Scour Pode ser estranho, mas... Acho que é muito ali, ali Vai se ele resolve com o Objet Resolve, né? Posso ter uma Counter, esse bagulho Vai se match é bom pra Objet É bom Deck com Removal e Counter Contra um baralho que praticamente tudo é feitiço É só não vir uma merda, as mãos É bom que eu tenho Delver Delver É só não vir uma merda, as mãos Meu Defile tem... Meu Defile tem 8 Ah, e se eu não fizesse a preta, né? Ah, Defile eu sempre dei na mão, né? Eu podia comprar uma Renova Acho que o Delver é a melhor jogada Eu acho que ele vai pensar antes de fazer um Monarca da vida Nossa, eu não posso nem esconder uma... Ah, eu acho que... Ah, deu o Pântano burro Pra que que eu fiz o Pântano? Bom, vamos tirar esse amor que não faz sentido Ah, o Delver, foda-se Bater no cara É, vou fazer uma jogada que eu não curto, né? Mas eu vou exilar o Thorne Eu não queria exilar o Thorne Porque eu tenho... Vamos voltar ele Mas esse turno eu tinha que fazer isso, cara Porque comprar mais um terreno era... Era foda Tinha que estourar o Overwards e tirar esse terreno Ah, ia dar um Bojuka mesmo Que foi bom demais Torniseira A duas contra esse P.O. é da hora também A duas contra esse P.O. é da hora também Confiando Confiando Vou pensar aqui Vou dar outro Ponder Daria outro Ponder daí, né? Não sei se aqui vale a pena Foda eu tomar um... Peraí Vale a pena Deixa eu ver Pode me ferrar nessa jogada Dando um Edito E vai ter mais Bloque É a jogada final do jogo E um Warp no topo, pois é, mano Não sei o que é as últimas duas cartas dele Não sei se ele deixou desenterrar Tomar outro Edito eu perco Eu queria ter no lado Ué, a Edita é foda, cara Ai, ai Aqui eu acho que é melhor Deixar ele blocar, véi Aqui eu tô com medo De dar um Agony Warp Deixar ele a dois O cara compra a mana de file Porque Vai deixar o match competir Fazer 4-1 em cima de turro Como assim? Não sei Não vou de faca O cara vai dar igual a carta Eu não sei se vale a pena Deixar o cara com dois Não sei quem é O cara Sorry Entendido? Alguns vai falar Ah, dá algo no Warp Mas cara Não era arriscado Dar algo no Warp E se eu tomo um Defile Eu não queria perder O meu Meu Grumag Se eu soubesse Que ia comprar outro Grumag Tudo bem Caralho, é o México Objetivo Caralho, é o México Uhum, beleza Vai me dar outro Edito Um Dispelzinho Up Aqui, gurisato Um Dispelzinho Up Ah, ele tem um bagulho que suga a vida GG Vou liguei Tirar o Thorn nessa mão, né É triste tirar o Thorn, mas é o que tem pra hoje Ai, ai O pessoal falou ali Que eu me perdi aqui Mas essas artes Só vai vir no Booster DC em Doll Ei, um pouquinho caro Cuidado Pouco fora do preço Essas mão que vem só bounce land É um orificio anal Por aí THC é triste Essa música dá pra tirar da playlist O cara grita umas 200 vezes e o make me feel Na verdade tem chance de virem Boosters normais Ah, bom Quem joga Legacy paga 2 mil numa dual A gente dá Counter Spell em Prisma Precisa Tá dando o jogo do cara Opa Algor Certo o Snuff Out Onde? Não tem mais Deu uma atrasada de um turno Valendo Night 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 Fala aí do formato Tá mais light agora Menos opressor Do que tu tá dizendo Sabe, Samuel? Tequei do topo Porra Música A disco não é muito bom meu topo Só pra eu poder milar Me baixou a pressão Ah, meu Deus Cacete de agulha Muito forte Pra poder milar, né? Fazer três humanas grumadas Bom demais Vamos segurar esse jogo Olha Pera aí Vamos ver o que tu tá falando Quem joga Legacy Paga duas mil numa land Não tá preocupado Tá preocupado com tal coisa Aí que eu perdi Ah Quem joga Legacy Já tem as cartas, né? Esse que é o esquema, né? Vai ser algum Tem um serpentão mesmo Agora eu tô na dúvida, cara É Thorn, velho É Thorn, velho Eu foda o meu jogo O cara vai pegar uma vez Eu vou pegar de volta O cara é obrigado a atacar com tudo, né? Complicado Vou dar um draw a mais Eu vou perder meu Thorn Galvani Eu tinha que ter pego um land, né? Vamos pensar Tem que comprar alguma coisa muito absurda, velho Ah, é só arriscar Tem que comprar, tipo, sei lá Uma mana vermelha e tem um Galvani aqui na mão Pra essa minha jogada ser horrível Ah, e aqui Esse que é em dúvida Tem mesmo Tomara que não compre Se comprar, comprou Isso é bom Melhorou um pouco mais Ah, não sei se valeu a pena pra ti, cara O batido com ela Eu não dei na manutenção dele A primeira usagem Que eu recomendo Nossa, que feio Que feio, homem Tá bom demais Nossa Só dá na manutenção do cara Cara, se essa jogada É o que tu quis fazer Tu tinha que ter batido com os Frogmite, cara Consegue ser ruim, né? Frogmite WTF Arthur não consegue fazer nada Arthur não consegue fazer nada Eita, eita aí, ó Subzera, valeu Três meses de streaming já Por que que não saiu? Três meses streamando, gurizada Olha que massa Ué, eu tinha colocado pra sair áudio junto com o que manda no sub Eu configurei errado Agora aumenta Contra ele eu tenho aqui Vamos ver uma coisa Dá pra deixar três counters, dependendo dá pra deixar até duas Pensar Vamos pensar Três meses Cara Tá louco, mano? Aí sim, parabéns Valeu, Arthur Tiro, cara Não sei se eu tive que tirar o Echo em The King Não é ruim Vai abrir se você jogar o Nacional Eu não tenho vaga, cara Não sei como é que eu pego essa vaga aí O negócio de vaga aí é uma sacanagem Tava pensando em fazer vídeo Porque se eu for fazer stream Quebra a tela da galera Ah, cara Tem muito streamer Vai ter muito Vai ter muito YouTube Vai ter muito de tudo, cara É foda Tipo um nicho, né, cara Vai Tá num nicho Daí tu vai entrar Sei lá, né E Por exemplo, eu não vejo ninguém streamando pauper Toda madrugada tirando guma, sabe Então, sei lá Vai de cada um Ou toda tarde Alguma vez que outra tem um cara Os caras tão fazendo qualifier Deixar assim mesmo Joga LOL, mano Ninguém tá jogando Ninguém tá jogando LOL Deixa eu mostrar Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver se eu acho aqui Ah, peraí Deixa eu ver se eu acho Cadê a foto, cara? Ah, aqui, ó E olha esse cara Era bom nessa merda Pá Aí era bom LOL Todos os dias Ó com os inscritos Ah, vamos fazer Vamos fazer um LOLzinho com os inscritos Fui O challenge já Há muito tempo atrás Como você terminou essa engenharia? É, pra tu ver, né Tô trabalhando na engenharia aqui É Pra tu ver O challenge é do LOL Mas engenheiro A faculdade ali Me deu uma ramelada na faculdade Cara Eu jogava muito, cara Nossa Cara, é uma época que tu era Diamante 1 E jogava contra os Bronzes Era uma bosta Meu Deus Meu Deus O cara é casado com o Frogmite Lembra da fila fechar? Sim Nossa, era uma merda Só que eu era o Bronze Os Bronze Essa faculdade serviu pra isso Infelizmente TK Triste, né Véi Já tinha um land no meu topo, né Não sei se eu quero alguma coisa O cara vai estourar Pode eu precisar de outro Pântano, né Deck de merda Vou pegar um Pântano Não vai que eu acho um Snuff Out Que eu preciso do Snuff Out Já joguei Já joguei contra e com Amundo pegou o Kami As viagens, cara Imagina se eu namorasse o Kami, tá louco? Ele ia me ensinar como jogar na Midlane Eu joguei várias vezes contra ele no Mid Ah, tomei uma Piroba Pia da puta Eu vou tomar agora Ah, não O cara comprou uma Relíquia, meu Tu não comprou uma Relíquia Cara, que... Não Pensei que ele ia fazer uma Serpente Aí eu ia dar Você dá Piro em Algor, óbvio Acerto ele Eu fiz merda, pessoal Fiz merda Nossa O que eu tava pensando? Sou doente, cara Isso, cara Você não ia ensinar a jogada de Catarina, né? É, Catarina é um monstro Aí, ó Você fodeu Pois a pouco, pois a pouco Tá boa Gosto Cara, nessa época aí tu tinha que jogar em todas as roles Era outro jogo Porque a fila era tipo assim Era por ordem, né, de cima pra baixo Escolhia com quem tu queria jogar, tá ligado? Pedia pro cara, ó, posso jogar tal coisa Que parada assim, meu Bem diferente 3 na FIALT do meu baralho Madíssimo FIALT Ué, era outros tempos Primeiro PIP que eu escolhi era bem ruim, né Então tu sabia Tu tinha que jogar com tudo, velho Hoje em dia que eu acho meio merda esses Monochampions Cara, literal Monochampions Na FIALT O bloco Três Banzinho Só se tiver outro Dispel, velho Opa Tamo junto, ó, valeu Valeu aí, grisada Que tá me ajudando Tá dando esse suporte aí Valeu pelo sub, Rodrigo Obrigado, cara 2, 3, 4, 5, space Batei, né Podia ter Tem que começar a contar as cartas Porque eu vou comprar o Land, né Podia ter dado o Edito O que que isso seria melhor? Daí o cara desvira Dá uma Tog Fring E eu perco o jogo E consegue uns descontos lá no TIX Esse sub aí Tá bom demais esse sub 4,9 5,2 Não se fala mais Não se falemos mais Só quem erra isso pegou Master Pennis a pé Esse aí era foda também Beleza Ah, tem como tirar o sub? 4 Sacanagem Não fiz nada Vamos agrar o oponente Então, né O bloqueio fácil, entende? Easy block Ops Cadê o looting? Começa a usar looting no Affinity, né 7, mano O cara tem tanto terreno quanto eu Cara, Thorn é muito forte contra Affinity O Death Touch É meio embaçado 4,0 4,0 1,4,0 Bora Ah, subiu, né Subiu bastante Ai, ai Pra conceder assim tinha outros dois lentes na mão, certeza Ah, cara, não Mas o cara podia ter o que ele quisesse Ele já tava na merda, entende? Talvez um hip in the graves ali Dava uma costurada no jogo Assim, dava Dava pé Me tiraram da tabela Que caralho Meu Deus Que difícil alcançar esses dois aqui Tem que jogar muito Muitas ligas por dia Fzinho aqui, ó Esse cara chorando Deixa eu ver quem é que eu ganhei aqui, ó Não, isso aqui é o Diamond Ah, ó Tava com 99 LP Vitória Mais zero Imagina Tu ganhava mais zero Ai, concedeu ADQ Você fodeu O que passa, merda Cadê a minha stream? Tá olhando essa merda Live de barreiras Tá fudido Cara, olhou minha mão inicial O filho da mãe Livrou vontade de barreiras Tá olhando essa merda Muitou Tchau. 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 E pode dar um hip in the grave só. Tchau. Boa no ar separado. Vai tentar fazer outras cards. É difícil, mas acho que vou pegar brainstorm. É, mato que dá haste. Tchau. Comprou. Comprou um... Não sei o que fazer. Eu garanti a... Tá bom o jogo pra mim. Essa é uma situação assim que eu tipo... É bom tu saber jogar pra não cagar o teu jogo, né? Porque tá bom pra mim. Só não sei o que ele pode fazer. Entendeu? Tipo de spell. O cara pode ter um hip in, mas é muito tempo que ele perde no hip in. É isso. É isso. Tchau. 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 Cara, a única coisa instantânea que eu sei que tem... eu posso dar Snuff Out aqui, né, hein. Daí Vai tentar dar ímpeto E eu só Não tem Spell main deck Depois eu vou dar na upkeep Não pensa Se tivesse um Spell namora melhor né Caguei Não sei se é na upkeep Não faz diferença que ele pode responder mesmo Se você usar Só porque ele vai subir maninho que tem proteção Contra o preto Eu faço isso Não dei água no warp Caguei né Porque Nossa Foi GG Mas era pra dar um warp né Porque overglow não toma água Vamos lá Acabou do tempo Einer sai Vou tirar o que mais Posso tirar Não gosto de relíquia Não gosto Acho que se o cara fizer aquilo ele me ganha Vou testar uma relíquia Não acho que faz diferença não É o Spell Meio que Algor 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 é uma carta que eu metapo Algor é uma carta que é 2x1 Mas não é aquele 2x1 que é interessante Ele tem card select Ele tem card select O bloodscour é legal Porque o rusho Gourmag Esse match é importante Mas por esse lado Torner também Não, mas Torner é bom Torner é melhor Vou tentar sim Cara Edito Olha Raramente é bom Tem que me ligar Eu ganhei assim Tu anula 1,1 e exila 1 1 1 1 Tipo assim Agora Vamos conversar 1 Ligo a 5 Não deveria tirar Provavelmente a relíquia Essa é muito bom Se eu perder ainda Mas acho que a Relíquia é a pior carta da minha mão Num jogo que não está acontecendo nada Música Ah, vim bem agora, nossa Vim bem demais Música Aqui é difícil saber qual é a melhor jogada para mim Eu podia tentar rushar um Um Guru Mag e tentar ganhar o jogo Preço Brain Storm também What the fuck, véi Quero outro Ben Stone Puta merda Eu não sei se eu preciso Eu faria dois Guru Mag Faria dois Guru Mag Num outro turno Vou bater um agora Delver não flipa Eu vou comprar as três cartas no caso Não sei se vale a pena dar any order aqui Comprar alguma carta diferente Acho que eu vou dar any order Faço um Guru Mag, bato cinco Faço outro, bato cinco, vai a dez Que é obrigado a bloquear O problema é que eu não flipo Tem mais um Ponder depois Cara, vou dar any order, churro É o bom Coisa boa, coisa boa Coisa boa, coisa boa Só jantou as barreiras Pensando aqui É, duas, três Vou Eu não sei se eu dou Bounce nessa Eu acho que não custa mais, né Eu não tenho garantia de removal Vai fazer isso e Kirion daí Eu bato sete, vai a doze É, eu quero jogar a sexta Pra não perder um jogo desse Mais que seja que custa menos Caramba, foi, acabou cedo Obrigado aí pela arte do Misplay Que eu acho que é o Weber Que tava no comando Valeuzão aí Tamo junto Tamo acabando Uma liga aqui Contra o Livon Tá safe É, eu não sei se eu Não fiz merda aqui Tá demais pra minha cabeça ser jogada E pra Delver Parra Delver Obrigado aí Pelo follow Valeu galera Caramba né Mas eu matei velho Eu matei ela, ele comprou 4 só Só isso Ah, mas se ele combar é triste O cara só comprou 4 Axe Bane Talvez não tivesse que dar uma bounce nessa merda Cara, não tem porque não dar atrasado, mas cheguei Não tem porque não dar counter nisso, né, velho E aí comando as coisas, 4x0, 4x0 O cara tem que ter exatamente o combo na mão, velho Não anulo Valeu aí, Luma Deixa eu ver aqui Cara, um feed from the real já tá no grave, agora que eu vi Ele tem um feed no grave Ripping the graves? O que que faria um Ripping? Tem outra Kirion no grave O cara tem um 200 Axe Bane E a Tershot Eu não sei o que fazer Comprou outra Kirion pra nem foder, velho Nossa Ah, Delphi, pelo amor de Deus A ira Ipa essa merda Cara, vai ser foda se eu tomar um Ripping Engraçado, pra verdade Oito manos Ele revelou duas Kirion Não tem porque não anular essa merda, velho O cara tem Ah, não, cansei Ganhar ganhou Devia ter anular o outro Não tá no grave já Um Skyter Shot Uma Floresta Só flipar essa bosta É só flipar o dela Não tem mistério Não flipou até agora Vai flipar agora, tia Snuff out Já dá uma resolvida Já tem uma Floresta Um Skyter Shot E uma Carta Pra combar o cara É um monstro Uma barreira Ah, tem Flying Essa parada WTF A GG, velho Coisa boa Coisa boa 5-0 5-0 Porra Aí, ó Um 5-0 por dia É uma máquina Aí, ó Coisa boa Coisa boa Só o melhor draw 5-0 Confirmadíssimo Ale Ale E aí, ó